Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtube e professor. E entenda por que muralhas ficaram obsoletas nessa Nerdologia sobre a ascensão do Império Otomano e a conquista de Constantinopla. A conquista de Constantinopla aconteceu 567 anos atrás, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou viram esse assunto na escola. Muitas vezes essa data é usada como um marco histórico, a transição de períodos da chamada Idade Média para a Idade Moderna. E vocês já ouviram uma introdução muito parecida aqui no Nerdologia, mas agora veremos esse tema em uma perspectiva diferente. A Anatólia é a região mais oeste do continente asiático, e seu nome em grego significa nascer do sol, já que para eles ela estava ao leste. Diversas civilizações estiveram na região da Idade do Bronze ao século XIII, quando ela estava fragmentada em vários beiliques, uma palavra turca que significa um principado governado por um bey. Originalmente, os povos túrquicos são da Mongólia e da Ásia Central, e, em um processo de migração e assimilação, se converteram ao Islã e estabeleceram-se na Pérsia e em outras regiões, como no caso do Império Seujúcida, uma cultura muçulmana turco-persa que dominou uma região enorme, incluindo a Anatólia. É importante destacar que tudo isso demorou séculos, não foi algo do dia para a noite, e que os povos túrquicos são bastante diversos, com várias culturas e idiomas, embora pensemos muitas vezes apenas na Turquia. Após as invasões mongóis e o fim do Império Seujúcida, a Anatólia ficou dividida. Um dos bês era Osman, de uma tribo de turcos oguzes que se assentou na região, fugindo dos mongóis. Pouco sabemos de sua vida, mas, em torno de 1280, ele se tornou Bey, herdando o título de seu pai, governando a cidade de Sogut. Após conquistar alguns territórios próximos, Osman notou que a posição de seu principado era interessante, vizinho ao Império Bizantino, cada vez mais enfraquecido, um ótimo alvo para conquistas. Inclusive, a capital de Osman ficava a menos de 250 quilômetros de Constantinopla. Em 1302, na Batalha de Bafeu, Osman derrota o exército bizantino e inicia a expansão de seus domínios. Osman governou por 40 anos, expandindo os domínios e conquistando importantes cidades bizantinas, como Bursa, futura capital do Império Otomano. Otomano deriva da versão em árabe do nome Osman, já que o árabe era mais conhecido do que o turco no ocidente. Novamente, pouco sabemos da vida de Osman, e muito foi posteriormente criado para construir uma figura quase mítica de um fundador, incluindo a criação do sonho de Osman, quando ele teria sonhado com um vasto e próspero Império. O sonho era muitas vezes evocado politicamente, como um presságio e um pacto entre o Império e Deus. Após sua morte, Osman foi sucedido por seu filho Orhan, que continua a expansão em territórios bizantinos e cruza o Estreito de Dardanelos, contornando a fortificada cidade de Constantinopla e iniciando a expansão pela Europa, nos Balcãs. Ele é sucedido pelo seu filho Murad, que realizou profundas reformas e uma grande expansão. Em 1362, ele conquistou Adrianópolis, onde estabeleceu sua capital, e derrotou os búlgaros e os sérvios. Murad dividiu o Império em duas províncias para melhor a administração, e criou o Janízaros, o primeiro exército permanente e profissional da era moderna, algo que deu grande vantagem militar para os otomanos por décadas. Os Janízaros eram provenientes de um sistema de servidão obrigatória em que funcionários do Império levavam meninos de vilas rurais dos Balcãs, especialmente cristãs, para serem convertidos ao Islã e educados. Mais velhos, eles serviriam um dos quatro ofícios do Império. Podiam voltar para suas casas e chegar aos mais altos postos militares e da administração. Esse sistema durou mais ou menos 300 anos. Além disso, em 1383, Murad reivindicou o título de sultão. Ele morreu na Batalha do Kosovo contra os Sérvios. Seu filho e sucessor foi capturado pelo turco-mongol Tamerlão, iniciando uma guerra civil de 11 anos pela sucessão otomana, até a ascensão de Mehmed, a grafia turca de Maomé. Ele e seu filho, Murad II, governaram pelos próximos 30 anos, ainda marcados por desafios internos e pela conquista de territórios, incluindo uma guerra contra a Veneza e uma cruzada realizada por reinos cristãos da Europa Central. Nesse período, em 1422, Murad realiza o primeiro grande cerco otomano de Constantinopla. A cidade já estava totalmente cercada pelos domínios otomanos, e os imperadores bizantinos, cientes de sua posição frágil, tentavam intervir na sucessão otomana, fragilizando o vizinho. O cerco durou 90 dias e os otomanos foram derrotados. O sultão se afastou em 1444, deixando seu filho no lugar. Mehmed II, então com 11 anos de idade, é acusado de imaturidade em sua liderança, que causou um motim dos Janízaros. Murad retorna como sultão e fica até sua morte, em 1451, quando seu filho é novamente sultão, agora com 19 anos de idade. Ele sabia que ainda encontrava resistência e desconfiança dentro de sua corte, especialmente do influente veterano grão-vizir Sandarli Halil Pachá. Os grão-vizires eram algo como o primeiro ministro do império, e alguns foram mais poderosos que o próprio sultão. Já Pachá era um título honorífico mais amplo. Para demonstrar força e consolidar seu poder, o jovem sultão decide que é hora de tomar Constantinopla. Primeiro, ele ordena a construção de uma vasta marinha de guerra, algo novo para os otomanos. Depois, para impedir que navios e reforços genoveses e venezianos do Mar Negro chegassem na cidade, ele ordena a construção de uma poderosa fortaleza no lado europeu do Estreito de Bósforo, chamada de Degoladora. Ela ficava de frente para uma fortaleza otomana que já existia no lado asiático. O imperador vê isso como um ato de guerra e decide exigir que o sultão se retire ou pague um tributo para que ele continue mantendo seu tio Orhan na cidade. Uma das maneiras que citamos intervir na política interna otomana, já que o tio do jovem sultão poderá ser uma ameaça ao seu trono. Mehmed recusa e organiza seu último preparativo, enviando um exército para a Grécia para impedir que os príncipes gregos, primos do imperador, enviassem reforços. O cerco otomano começou em 6 de abril de 1453, com forças muito maiores do que a guarnição da cidade. Ainda assim, Constantinopla era uma fortaleza, com diversas camadas de muralhas imponentes. Uma coisa importante é que o cerco é muitas vezes romantizado ou simplificado como uma luta entre muçulmanos e cristãos, mas a situação era muito mais complexa. Do lado otomano estavam sérvios ortodoxos, algo como vassalos do sultão, e seu engenheiro-chefe era um húngaro católico, responsável pela construção do maior canhão do mundo até então. Já no lado bizantino, Orhan liderou muçulmanos ao lado do imperador, e havia disputas entre gregos, genoveses e venezianos. A maioria dos defensores era de mercenários, e, mais ainda, havia desconfiança entre os ortodoxos e os católicos. Um exemplo disso é que o principal ministro bizantino teria dito que preferia um turbante muçulmano na cidade do que a mitra de um cardeal. A frase pode ser lenda, mas ele realmente agia nesse sentido. Nos 53 dias de cerco, a colônia genovesa de Gálata vai trair o imperador e auxiliar o sultão, e reforços católicos europeus não chegaram. Após alguns ataques fracassados, Mehmed vai realizar uma audaciosa manobra. Para contornar a fortificação do porto, ele ordena a construção de uma estrada em torno da entrada do porto, e vai transportar seus navios por terra, cercando a cidade também pela água. Com o cerco completo, um exército mais vasto e a ascensão dos canhões, que conseguiram superar as muralhas da cidade, Mehmed vai entrar na cidade no dia 30 de maio. Ela estava em sua maior parte destruída e dezenas de milhares de soldados otomanos morreram, além de grande parte da população da cidade, incluindo o imperador. O que na Europa será chamado de queda de Constantinopla, para ele era a conquista, que se tornará seu epíteto e consolida como sultão, marcando a ascensão de um dos mais vastos, longevos e multiétnicos impérios da história, e que veremos mais vezes por aqui no Nerdologia. E, como sempre, lembro que esse vídeo é um breve recorte, que fontes e sugestões de leitura estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre se Hitler realmente morreu em 1945, perguntaram por que muitos nazistas fugiram para países da América do Sul. Muitos fatores explicam isso. A existência de comunidades de imigrantes alemães nesses países possibilitava bons disfarces e maior chance de impunidade. Apoio de autoridades locais que tinham simpatias ao nazismo, como o governo argentino de Juan Perón e o arcebispo de Buenos Aires, António Cadiano. Oportunidades de trabalho, incluindo serviços para governos. Perguntaram se nazistas fugitivos da América do Sul formaram e inspiraram grupos locais. O exemplo mais conhecido disso é a Colônia Dignidad, fundada em 1961, que serviu como refúgio de criminosos nazistas, um culto que cometia violência sexual contra crianças e uma prisão clandestina durante a ditadura de Pinochet. Finalmente, pediram para comentar a presença nazista na Amazônia. A Alemanha realizou a expedição Jari, como foi chamada, em 1935, com quatro pesquisadores e equipamentos. A intenção era mapear a região do atual Amapá, possivelmente para estabelecer colônias de exploração econômica, mas também pensando em mapear o território próximo da Guiana Francesa, em caso de uma futura guerra, como aconteceu. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre conquistas de cidades e até a próxima.